Se você quiser uma vida cheia de propósitos, inverta a noção de que tudo acontece por um motivo. Todos os seus esforços. Pessoais, profissionais e carnais. Você precisa estar disposto a fazer escolhas difíceis, aceitar o que for desagradável, arriscar os seus bens mais valiosos. Porque nada que vale a pena é conquistado sem sacrifício. Agora que está à beira da grandiosidade, ainda existem limites para o que você estaria disposta a sacrificar? Nesse caso, uma noite sozinha com o marido dela seria uma condição aceitável de uma empresa disposta a investir na sua empresa? O que sabe de verdade sobre Anne Montgomery? A situação pode ficar perigosa rápido demais. A situação sempre foi perigosa. E o que você imagina que eu fiz com ele? Olha, eu cometi um erro. Eu não mereço perder tudo isso. Desde que nos conhecemos, eu só consigo sentir arrependimento. Quantas pessoas mais vão ter que se machucar até você conseguir o que quer? Você está mais comprometida do que imagina. O pior tipo de vítima é aquele que escolhe criar outra vítima. Não sou a vítima de ninguém. Você tem certeza absoluta de que sou a decisão final? Eu não sou o que você pensa. Talvez não. Ainda. Estou começando a enxergar a população. O verdadeiro sucesso vem a qualquer preço.